Música O Burn Heat Zone é um treino de altíssima intensidade. O objetivo dele é fazer com que os nossos alunos consigam ter muitos resultados e pouquíssimo tempo, nem todo mundo tentando, tem um pro livro pra isso. E o treino foi criado pra isso. É mais ou mais. Micro academia é muito de uma grande academia. Esse é o nosso conceito microdito. Ele é um treino muito democrático, onde qualquer um pode fazer. Desde o aluno com lesão, ou coisa do tipo, o professor tem essa liberdade de poder adaptar o exercício pra cada um. E é um treino com 4 estações e 5 rounds no total. Onde cada round dura 45 segundos. 5 segundos de transição entre eles, que é o tempo do aluno sair de um aparelho e se direcionar a produção. Ao término do terceiro, o aluno tem o benefício de conseguir beber água em um minuto e meio e acaba voltando. 2 voltados pra parte aeróbica e 2 pra parte de equilíbrio e forças. A gente sempre puxa e são muito fortes nos dois últimos assaltos. Mas claro, você dá um movimento democrático, cada um com a sua intensidade individual. Isso é sempre respeitado pela gente. As bikes, elas têm um trabalho muito forte com as pernas. Essas são bikes que exigem muita coordenação e muita resistência física. O trabalho é feito com os braços também. E saindo dali, eles partem com os exercícios na parte do fundo do treino. Onde eles podem variar em gripets, que são os nossos medicina e bolsa. Ou até mesmo exercícios como o de calistênico. Trabalho abdominal, trabalho nervos inferiores. Sucessivamente passam pro remo. O remo tem um trabalho muito diferencial. O aluno acaba conseguindo ter um trabalho melhorado, onde ele consegue evoluir essa coordenação motora. É um exercício onde perna depende de braço pra ser bem executada. Aqui na frente, são exercícios de musculação, com pesos e cadência de movimentos. Onde ele consegue fazer esse trabalho completo. O HIIT é sensacional. O HIIT é com treinos periodizados, onde vocês conseguem ter um trabalho semanal. Dá pra se encaixar um treino dia sim, dia não. Isso é muito importante pro metabolismo, onde ele consegue ter um estímulo forte sempre. O conceito BURN, queimado. É um trabalho diferenciado que a academia proporciona pros seus alunos. Esse conceito BURN, que a gente sempre ouve falar nas redes sociais ou em qualquer lugar, é justamente um treino de altíssima intensidade e ponta de exploração. Dito que mesmo, o aluno acaba enfrentando 22 minutos, 23 minutos. Porque eu, com o professor, acabo conduzindo ele em multiplicação de cerca de 10 minutos. Então, o treino mesmo é muito intenso e muito curto. Quem conhece o treino BURN, a gente deve experimentar. E aí E aí